Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que você está vendo esse vídeo. Olá, saudades de vocês, hein? Galera, onde é teu nome? Joanápolis. Joanápolis. Eu vim falar dessa cidade aí, Joanápolis. O casal chamou a gente para estar indo conhecer um camping. Um combeiro, convidou nós para ir com eles. É, um combeiro, isso aí. E a gente vai estar indo lá conhecer esse camping no passado, no final de semana. E vamos ver como que é, né? É, mas dá uma olhadinha ali como é que está a neblina. Aproveita e já olha a combe que está na nossa frente, dá uma olhadinha. Olha lá. Tem uma combe ali na frente, é um pessoal que montou agora há pouco tempo. Esse casal que vai com a gente. É o Fábio. E a Isabel. E a Isabel. A gente ia para outro lugar, na verdade a gente ia para Socorro, depois não dava porque Socorro estava... Não sei o que estava, o que estava. É, a intenção nossa era ir para... Verdade mesmo, eu queria ir para o Escote de Mauá. Só que, em plano de tempo, pode chover lá. Então, passear com chuva, não pode o Escote de Mauá. É, Betão? Está lindão. E bora lá? Agora a gente vai lá. Porque a próxima semana promete. E daqui a pouco a gente mostra para você um pouco mais da estrada. E feliz dia dos namorados para todos e para todas. Quem não tem, vai ter. Quem tem, conserva o que tem. Porque é isso aí. Beleza? Tchau. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Tchau. Galera, a gente parou aqui num local que é o quê? Mostra aí. Dantação de... Morango. Ela vai abrir. Ela vai abrir. Ao vivo. Tem uma chave que abre essa caixinha aqui de morango? Olha aqui, galera. Olha que da hora. Da hora, né? Plantação de morango. E a gente está com os amigos aqui, o Fábio. Com a moreguinha. E a Isabel. Eles são donos dessa lindona aqui, que é a combosa que está aqui. Já tem nome, é como ou não? Cabisbel. Cabisbel, galera. Cabisbel. Logo, logo, nós vamos fazer um canal para eles. Não é não, Fábio? Ah, sim. Com certeza. A gente vai fazer um canal aí. Vamos fazer um canalzinho aí. Tranquilo aí. Prantação de morango. Agora nós vamos continuar a viagem. Galerinha, chegamos no camping. E vamos ver como que é aqui. Gostei da vista já. Pessoal, olha isso aqui. Uma cachoeira que dá para ver aqui. do camping. Essa é conhecida como Cachoeira do Preto. Olha isso aqui, que linda. Tem chalés. Depois a gente vai mostrar direitinho para vocês. Mas olha que espetáculo. Olá, galerinha. Oi. Oi. Seja bem-vindo no nosso canal. Bem-vindo Brasil. Se inscreve. Curte. Dá um joinha. Como é que faz? Faz aí para ele ver como é que faz. Dá um joinha. Tá bom? Galera, a gente está em um camping. Como é que chama esse camping? Hã? Ih. A gente esqueceu o nome do camping. Mas a gente vai escrever aí daqui a pouco. Vamos falar o nome do camping. A gente vai andar agora para conhecer o camping. A gente está com o casal que estava... Vocês viram a Kombi dele ali. A gente vai andar, né, mano? Galera, olha como é que está isso aqui. Um negócio legal. Tem uns motorhome por aqui. A gente está em um camping bem legal. Campo. Campo da Ilha. Aí, nesse camping aqui, dá para a gente ver uma cachoeira gigante que tem ali para cima. Tem um... Hã? Eu não sei a cachoeira. Ali mostrou a cachoeira para vocês. Daqui dá para ver a cachoeira também. E tem... A gente vai andar no meio do mato aqui agora. Aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem um monte de árvores. Um negócio legal aqui. Que é... Tem um riozinho que passa aqui dentro. Vocês vão ver. Esse barulhão que vocês estão ouvindo aí é bastante... Maritaca, né? Olha que legal, gente. Essa parte vermelha da árvore aqui, a Lia explicou no vídeo passado, né, Lia? Vem cá. Sim. Aquela parte vermelha ali que aparece ali. É, quando vocês verem essa marca vermelha, essa está bem grande. Só que geralmente são pequenininhas. É, quer dizer que o ar é bem puro no local onde a gente se encontra. Então, aqui a gente está respirando o ar totalmente puro. E olha... Aqui dá para fazer... Nossa, a cachoeira ali. Gente, olha, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque... Mas tem uma cachoeira. Olha o... Legal. Aquele negócio branco lá. Deixa eu ver se dá para chamar no zoom aqui. Não dá. Que pena. Mas aquele pontinho lá que vocês estão vendo ali é cachoeira. Ela é enorme. A gente vai lá amanhã. Aqui, olha. É chamado de... Esse rio aqui é da água que vem na cachoeira. Isso. Rio Preto. Está vendo aí? Rio Preto. Rio Preto. Ela está com frio. Dá uma olhadinha. Está frio. Vocês têm uma ideia? O lugar aqui é bem frio. Então, se você for vir para cá, você agasalha bem, coloca... Bastante blusa. Vai precisar. O Campo de Jordão não chegou nem aos pés. Galera, vou mostrar aqui, olha. Né, Lili? Essa água aqui... É daquela cachoeira ali. Aí, essa água aqui, ela dá a volta todinha. Ela dá a volta todinha. E sai do lado de cá. E faz a volta todinha do campo, entendeu? Faz a volta todinha do campo. E agora, chega de mostrar mato. Eu quero mostrar o... A gente vai mostrar para vocês o campo. Vamos chegar mais perto da água aqui. Para vocês curtirem um pouquinho a água. Ela vem da cachoeira, aquela que eu mostrei atrás ali, a volta. Ela faz essa volta aqui. E vai embora. E diz o pessoal... Ali vai falar agora que tem uma brincadeira que eles fazem nessa água aqui, que é muito legal. Como é que chama? Ah, faz uma pergunta difícil. Ela não sabe. É uma... Lembra? É uma atividade que eles ficam na boia. Eu esqueci o nome agora. E vai correr pelo rio. É. Alguma coisa de boia. Eles pegam, pulam na boia. É uma brincadeira que começa bem longe lá. É, eu vou descobrir o nome. Eu coloco na descrição aí para vocês. É, vai colocar aí. Mas ele esqueceu. Aí, a gente tem todas as informações. Mas chega na hora, esquece algumas coisas. O nome do camping. A brincadeira que tem. Quase que eu caí. Né, Liz? Quase que eu caí. Você caiu. Aí, essa brincadeira eles pegam de bote. Boia mesmo. Parece bote, caminhão. Mas é uma boia mais reforçada. Eles pegam, vem daquele espaço ali onde está a água. Aqui, ó. Vindo. Lá de onde está a cachoeira ali. Mas aqui é um canto aí que vem. Porque é tudo é... É, para você ver a água passa aqui em uma velocidade bem grande. E eles vêm e vai embora. Aí tem algum lugar aí que a... Um carro lá no final pega eles e trazem de volta para o início da brincadeira. Ah, e tem aqui quiosques, né? Cada ponta aqui tem um quiosque legal para vocês poderem se divertir. E outra coisa. Olha aqui embaixo aqui, ó. A água está passando atrás de mim aqui, ó. Já estou em outro lugar. Tem bastante barraca. Daqui a pouco eu vou mostrar mais. Galera, aqui tem banheiro. Tem dois banheiros aqui. E essa casa aqui, ela é sala de... Jogos. Sala de jogos. Sala de jogos. Tem uma mesa de bilhar ali. E tem uma mesa de pimbolinha ali com churrasqueira, geladeira. Tem bastante coisa. E, nossa, está lotado de maritaca em cima da árvore ali. Gente, o lugar aqui é bem gostoso. Dá uma olhada ali, ó. O lugar aqui é bem gostoso. E eles estão montando um outro galpão grandão aqui também. Tem barraca para todo lado. Se vocês observarem aqui, ó. Tem piscina. E ali são nove banheiros. Nove banheiros. E é tudo limpinho, segundo as pessoas aqui. Piscina limpinha também. Não sei se vocês vão conseguir ver a reboada das maritacas. Vamos? Agora, aquelas casinhas que vocês estão vendo ali. O que é aquelas casinhas, Lili? Chalés. Chalés. Aqui, além de ter o espaço para você curtir, Ainda tem chalézinhos ali, ó. O preço do chalé, na verdade, a gente não sabe. Mas a entrada aqui, desse local aqui, É em torno de 30, 35 reais, né? A diária. A diária é 30 reais. Camping. No caso, para camping. Você pode entrar com o seu carro. Você pode entrar com a sua barraca. Então, de qualquer forma, o motorhome ou o barraco. Agora, nós estamos fazendo um churrasquinho aqui de linguiça. Mas vai ter carne também. Com a companhia do Fábio aqui. A gente vai comer um churrascão com pãozinho francês. E tá um frio. Vinagrete. Que é o meu nome. Vinagrete. Ai, vinagrete da Isabel, né? Da Isabel. E o molhinho de alho dali. Isso aí. Belezinha? Ah, eu tenho uma coisinha para mostrar. Peraí que eu vou pegar aqui. Mandamos fazer a canequinha com o nome do nosso canal. Já aproveita e dá um joinha aí. Curte. Gostou da canequinha? Ó. Chique, hein, Betão? É nóis, hein? Valeu? Tomando um taldinho quente. Galera. A gente tá filmando aqui. Porque nós estamos indo na fogueira. Tá mó escurão, né, Ali? Tudo é né, Ali, né? Ali tá aqui também, ó. Olha ela aqui. Estamos aqui. O Fábio tá aqui com a esposa. O que nós estamos indo fazer, Fábio? Estamos indo assar um marshmallow aqui na fogueira aqui agora. Marshmallow. Eu acho que queimou. Já era.